Quem diria que a gente teria um quadro aqui no Pânico da Jovem Pan e depois de tantos sucessos, né? Como Silveira e Silveirinha, no passado de papai. Nossa, também é outra coisa que deixou saudades. O quadro Chupla, Impostor, hoje o Dani tá aí pra informar vocês. Beto Salada, Beto Salada Show, entre outros sucessos aí, como Rubens Pitaré. Emílio, é o seguinte, ontem a gente trouxe em primeira mão, ou segunda mão, a história do submarino, né? Lá vem você. Mas agora o negócio pegou, o bicho pegou. Não é submarino, é submersível. Submersível. É. Boa. Isso aí não é um submarino. Bom, mas o que que tá acontecendo? Porque... Ninguém sabe. Ninguém sabe, não. Mas segundo... Não, não, você vai inventar alguma coisa. Você imagina? Eu jamais invento. Ah, vai. Talvez eu improviso. Ninguém sabe onde tá. Não. Ninguém sabe como é que tá. Você confia no noticiário norte-americano? Eu não confio em nada. Também. Mas então, pode ser uma dúvida que eu vou trazer aqui. Tá. Mas teve um podcast... Você viu o joystick do... Nossa, eu quero mostrar pra você. 200 contos. Você deveria dar a notícia inteira pra não perder o fio da minha... É o joystick aqui do... É isso que eu quero mostrar. Teve um podcast que o CEO, né? O fundador da Ocean Gate, que é responsável pela expedição do submarino até o Titanic, ele classificou a segurança como puro desperdício. Você sabe. Em algum momento, a segurança é apenas puro desperdício. Ele disse. Quero dizer. Falou. Se você só quer estar seguro, Samidana, não saia da sua cama. Isso não é. Não entre no seu carro. Não faça absolutamente nada. É um corte de um podcast que ele deu em entrevista antes e viralizou. Ele falando sobre a segurança que pouco importa. Essas imagens aqui é da cápsula, que é uma porcaria muito pequena. O banheiro é bem pequenininho ali. E aí tá lá. Este é o controle do submersível que parece do... É o Xbox. Do Playstation 1. Não, é o Xbox. Da Microsoft, não é? É, exatamente. Tem um monte aqui embaixo que vende aqui deles. Mas, mas, parece que a equipe de resgate ouviu batidas através dos seus equipamentos. Do sonar. Do sonar, né? Então, eles têm pouco... Parece que é amanhã que tem oxigênio. É 24 horas, é. Então, vamos torcer. Termina amanhã. Pra que salvem essas pessoas que estão lá. Porque é uma história muito triste, muito absurda, na minha humilde opinião. Como estão as apostas lá no... Segundo as apostas do Blaise. O Blaise tá fazendo as apostas. Tem o Delari, o Delari. O Delari. O Delari tá pagando 75 vezes pra quem apostar no vivo. É. Manda aí, Delari. Tem um treinamento pra isso. Mas, vamos torcer aí, realmente, pra... Como é que o cara entra numa roubada? E pra assistir na televisão, por que que não põe isso no YouTube em casa? Sim. Ele nem vê na janelinha horrorosa. A minha humilde opinião é que o cara tem tanto dinheiro... Não sabe o que o cara perdeu as emoções da vida. Acontece muito com jogadores de futebol. Você procura outras emoções, né? Entre festas... Aventureiros, né? Aventureiro, cara. Muito aventureiro. Você vê, né? Quando o cara chega num patamar financeiro, ele gosta de fazer outras coisas. Fazer os pacotes de aventura no centro de São Paulo à noite. E por aí vai. Posso convidar o nosso querido Ulisses Campbell? Mulheres Assassinas? Tem uma exclusiva dele. Jatobá, nas ruas, condenada pela morte de enteada Isabela Nardone. Em março de 2008, Ana Carolina Jatobá foi solta nessa terça-feira. Ela deixou a penitenciária feminina de Tremembé, onde Suzane ficou. A decisão judicial foi proferida pela segunda vara das execuções criminais de Taubaté, que estabeleceu progressão a regime aberto. Então ela vai ficar agora livre junto com Suzane. e podia fazer uma empresa maravilhosa, Suzane. É um livro interessantíssimo que eu posso fazer. Mulheres Assassinas. Mulheres Assassinas. Muito obrigado, muito obrigado. Ah, Ulisses aí. Ulisses Campbell, muito obrigado pela participação. Foi na faculdade isso. Ela ficou o quê? 15 anos em Cana, né? É, foi. 15 anos? 15 anos. É. História horrorosa pra quem foi. Aquela história horrorosa. Da Isabelle, né? 15 anos. Ah, que triste. Bom. Mas é a lei, né? É. É isso que a gente pode discutir até com o The Hit, né? A lei é assim. A lei sempre faz uma manobra, né? É. Um cavalo de pau e a gente fica triste com essas histórias. A Suzane. O que mais? Olha, isso aqui, a gente enaltece muitos médicos do Brasil, mas aconteceu uma coisa absurda. Você conhece o doutor Cachaça? Não conheço. Não conheço o doutor Cachaça. Um médico foi filmado bêbado enquanto atendia uma idosa no pronto atendimento 24 horas de Penha, cidade de Santa Catarina. Tem as imagens aí. Imagina se vai fazer uma consulta. E tá o médico lá, num estado mais pra lá do que pra cá. Tomou um goró e parece que ele vai perder o emprego, obviamente. Se você reparar, Emílio, é a hora que você tá fazendo aquela receita, né? O pezinho do médico. Tá fazendo um elástico. Olha lá no teclado como é que ele começa a bater de uma forma escandalosa. E aí conseguiram pegar essas imagens. Pô, você vai no médico pra ser atendido e o cara tá nesse estado. É uma tristeza, é uma barbaridade. Tá um X9 de primeiro, hein? Eu não. Isso daqui eu tô denunciando aqui. Viralizou? Viralizou. Isso aqui tá... Todas as manchas. Mas ele tá mamado ali? Mamado? Mamado é pouco. É que tem o Blur, né? A gente resolveu preservar aí. É, você acha que é... Olha como ele tá no teclado. Olha aí, Samy. É você no computador dando aula. No piano. O Samy é assim todo dia. Quando o convidado ele não gosta. O Samy é assim todo dia. E sobro. Está sobro. Não, hein? Tá muito acelerado. Tá. Tá meio... Muito bem. É isso aí. É assustador. Mas a gente gosta dos médicos aí. Médico doidão. Médico trabalha demais, igual o professor no nosso país. Ganha muito mal, mas não é o caso. A gente não vai generalizar no caso dele aí, que ele pague pelo que ele fez. Tá aí. Minha puxadinha de orelha. Deixa eu te falar uma notícia internacional que vocês adoram. Vamos lá. Que é o Biden, né? O Trump. Você viu o filho de o Joe Biden, o Hunter Biden, que movimentou os noticiários americanos ao concordar a Emelhão em se declarar culpado por não ter pagado imposto em 2017 e 2018. Porém, essa confissão foi vista como uma estratégia e permitirá que Hunter, evite uma outra acusação mais séria de porte ilegal de armas em um embrólio que caminha há um tempo contra a família do atual presida. Né? Essa história é muito blindada. A turma é muito blindada. Tem um computador, né, dele. Tem muita coisa no notebook. O cara é problemático. Ele deu muito problema. Tem drogas no meio. Teve lá aquelas tretas lá na Ucrânia. Sim. Tem as fotinhas. Tem as fotinhas. O cara é problemático. É. É o filho, né? É um filho problemático. Quem não teve um filho problemático, isso faz parte da paternidade, mas no caso de um cara que é um líder, né, político, como o Biden, ele vai ter que se explicar. E nos Estados Unidos ainda tem muito o que acontecer. Mas tá uma guerra de narrativas nos Estados Unidos, né? Você vê que o Trump querem pegar ele de qualquer jeito, mas aí tem muita água pra acontecer, rolar. Águas para rolar? Isso. Exatamente. Olha, isso aqui eu não sabia, mas eu tô tomando uma aguinha aqui e sede no Uruguai. Você viu que o governo do Uruguai decretou emergência hídrica, Sami? E isenção de impostos para água engarrafada. É, tá com problema de... Exatamente. Problema de água. De água. Problema sério lá. Hídrico. É, problema sério. Isso aí a gente não sabia lá. Tal presida lá, nosso presidente Luiz Lacalhe. Você lembra que ele teve aqui no Brasil? Ele fez aquela live lá, reclamou inclusive do Maduro. É um cara bem ativo na política. Mas vai saber, agora a gente tá com problema de água, não era o que a gente esperava. Exatamente. Várias notícias sem a gente perder aqui o nosso time. Isso aqui é uma coisa que eu vou trazer daqui a pouquinho pra você que é muito curiosa. Ou você quer agora saber do cofre. Do cofre? Cofre do juízo final. Continuamos com a nossa simpática resenha e eu trouxe aqui um tema. Você ronca? Eu ronco pra cacete. Sério? Mas eu só ronco de uma forma, se eu dormir com a barriga pra cima e se eu tiver mais alcoolizado também. Quando eu tô mais bêbado eu ronco mais do que o normal. Eu não ronco não. É? Mas eu ronco pra caramba. Minha mulher me chuta com o strada pra parar de roncar. Que é uma coisa chata, né? Você fica com a boca seca. Chato, gente, que ronca. É, desagradável. Isso aí acaba a casa dele. Você ronca, Gordão? Não. Não? Não é possível. O professor está roncando. Fazer um teste. O Samy? O Samy tá dormindo agora, acordou. Você que parece uma betoneira. Puta Zé Betona. Eu assumo que eu ronco. É chato, ronca. Vou fazer o laser lá, parece que é... Faz o laser lá. Um ouvido dos outros. Boa. Muito bem. Vamos falar do cofrinho? Vamos falar do cofrinho? Não sei se você acredita nessas histórias, mas tem o cofre, que é o cofre do juízo final. Arca de Noé é o cofre do apocalipse. Criado pra salvar a humanidade. Isso daí aconteceu. Fica em um arquipélago na Noruega e promete proteger a biodiversidade das culturas. O espaço é uma reserva, preste atenção, de sementes para uso em caso de um evento apocalíptico de uma catástrofe global. Então os caras separaram, Emílio, todas as sementes do mundo. Ah, isso faz tempo. É, faz tempo, mas eles renovaram agora as sementes. Renovaram, não. Isso faz 100 anos. Não, algumas a mais. Não, você trocou com aquelas... Na Noruega, né? Você sabia dessa informação? Sabia. Na Noruega. Por que você nunca trouxe isso aqui? Tão curioso. Ah, puta coisa boba. Boba não. O mundo está acabando. Ah, faz 100 anos. O mundo está acabando. E quando a pauta é relevante, falta você trazer aqui. Não é só jogar pro delário, né? O mundo está acabando pra quem gosta de tacar o terror na população. Exato. Você acha que a gente está com... A população anda há muitos anos. O mundo está acabando. Sai desde quando? Desde Adão e Eva. O mundo acaba há muitos anos. Sim, o bug do milênio. O mundo já acabou cinco vezes. É verdade. É um altuziano, porra. Cinco vezes o mundo já acabou com meteoro, com não sei o que. É verdade. Olha, daqui a pouco vai ter o pavinato aqui. E o mundo está acabando ou não? Ah, ô. A pauta quando não funciona, a gente cola em outra. O cofre está no Noruega. Se gostou, estava lá. Mudança climática. Daqui 30 anos... Tem lá não. Essa aí o Morgado falou pra colocar. Eu falei, não sei se funciona. Eu não. Puta pauta boba. Você colocou, porra. Eu falo lá do meu show que vai ter uma pauta. Bom, é o seguinte. Daqui a pouco a gente vai ter o pavinato. E aí eu quero abordar com ele a história da CPMI do 8 de janeiro. Porque está rolando uma novela eterna. O Bolsonaro vai ser... Isso é amanhã. Inelegível. Vai tomar o ganho. Eu fiz a live hoje. Agora é com o Zanin. O Bolsonaro só vai poder voltar daqui a 50 anos. Duas compas. Eu acho que não. Talvez não. Talvez não. Por quê? Ele pode ficar inelegível. Bolsonaro não vai. 6 a 1. Calma. Não, não. Isso tem 6 a 1. Sempre tem 1 que é pra... Não. 6 a 1 na Blaze. 6 a 1 na Blaze. 6 a 1. Pode ser que dá pra reverter essa história. Não de ficar 8 anos. Não, não, não. Tem uma discussão. Duas copas. O Pavinato vai trazer. Duas copas vai ter a copa agora. Acho que não. Ele volta na segunda. Quem? O Bolsonaro. Não volta. Pode anotar. Os caras não vão deixar o Bolsonaro na... Bom. Ó a Índia, ó. A gente está falando de coisas. A Índia está aí. Povos originários. A Índia... Nativa FM faz o L. Você está com a... A Índia fez o L. A Índia fez o L e se arrependeu. Voltou no... O Roberto Carlos que xingou a Índia no chulo. Viu? O Zuzu. Pois não. Vamos passar já direto para ele? Você não prefere chegar no break? Então vamos direto. Vamos direto. Porque afinal de contas... Chegou a hora dele. Ele está fazendo bem longo também. Isso. Aí depois o programa fica muito horrível. Não, eu vou dar uma... Não, não. Você está fazendo longo. É que tinha o Estenião aqui. A mulher do Estenião. Achei tão simpática. Você quer postar? Então vai. É, vai. Só por favor. Todos fazem um quadro magnífico. Muito longo. É, vai lá. O Estenião. Estenião Garcia. Eu ia pular, mas tudo bem. Você reclamou, pô. Ué, você reclamou. Você reclamou pelo carinho. É o seguinte. Essa história do Estenio, eu só queria finalizar ela porque deu muita polêmica. E o cara que fez, o médico que fez a harmonização, culpou a luz do estúdio. Porque agora o Estenio está bem ruim. Foi a luz. Foi a luz do estúdio. Não, mas ele está bem. Mas... Deixa eu falar. Não, ele está bem. Tem coisa que ficar ruim. Tem uma teoria. Engenharia ruim. Sabe o Didi com a mulher dele? A mulher do Estenio, ela resolveu mandar uma mensagem para finalizar essa história. E eu nunca mais toco nesse assunto. Ninguém. Isso aí não vai para acabar. Acabou. Vai lá. Deixa a mulher do Estenio. Pessoal, eu estou me recuperando. Está bem. E graças a vocês que estão desejando saúde para mim, eu quero agradecer a todo mundo. Está bom? Então vamos lá, amor. Um grande abraço. Vamos lá. Canta, canta, minha gente. Não, não, não. Deixa eu ter a beleza. Ela é muito chata. Ela é muito chata. Olha ele cantando. Ele não canta. Ele é um puta pau mandado. Ele é. A gente se identifica com o Estenio. Você marque a boca. Força Estenio. A gente vai criar. Respect Estenio. Hashtag. Estenio. Estenio livre. For Estenio. Estenio livre. Que nem é. É free. Mas ficou bom. Ele está bem. Está melhor. Eu sei, mas é pau mandado. Mas é. A gente vem pela cara. Eu estou achando que... Responde o Instagram. É pau mandado e a gente reconhece, Samy. Não tem jeito. Do quê? Quando o cara está apaixonado e quer seguir a mulher... Você é um pau mandado também. Eu sou e o Samy também que está mudando o figurino. O Samy fica com o bode. Ele está com roupa. Ele abraça a bode. A mulher agora está comprando roupa. Está mudando o figurino. Fala assim que a parte turmina fica muito brava. Pô, ainda bem que a gente terminou aí para cima. Agora a gente pode passar a bola... O Trudeu do Samy é bom. Olha a carinha do homem que come um docinho. É, Trudeu maravilhoso. Esse Samy com diploma de rádio. Vai trazer, vai cair dia. Vai, vamos lá. Vai lá. Vamos lá, vai. Tchau, tchau.